Desse jeitinho É de R. Smith, papai Nesse jogo eu não vou tá sozinho Eu vou chamar todos os contadinhos Pra assistir da minha camarote Vários bumbu que é pra me dar mais sorte Só que o combinado é o seguinte 90 minutos sem perder o pique Bola na trave, dá uma tremidinha É escanteio, dá uma empinadinha Volta 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 Volta, rebola pra baixo Falta, rebola pra cima Faz o movimento novo Quica, quica, quicadinha Volta, rebola pra baixo Falta, rebola pra cima Faz o movimento novo Quica, quica, quicadinha Vamo fazer o bumbum delas Que caem igual bola Feme Q-Q-Q-Q-Q? Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q! É de R. Smith, papai Desse jeitinho É Jerry Smith, papai Nesse jogo eu não vou tá sozinho Eu vou chamar todos os contadinhos Pra assistir da minha camarote Vários bumbu que é pra me dar mais sorte Só que o combinado é o seguinte 90 minutos sem perder o pique Bola na trave, dá uma tremidinha É escanteio, dá uma empinadinha Volta, 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 volta Volta, rebola pra baixo, falta, rebola pra cima Faz o movimento novo, quica, quica, quicadinha Volta, rebola pra baixo, falta, rebola pra cima Faz o movimento novo, quica, quica, quicadinha Vamo fazer o bumbum delas que cai igual bola Vem! Kiko 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 K Nesse jogo eu não vou tá sozinho Eu vou chamar todos os contadinho Pra assistir da minha camarote Vários bumbu que é pra me dar mais sorte Só que o combinado é o seguinte 90 minutos sem perder o pique Bola na trave, dá uma tremidinha É escanteio, dá uma empinadinha Volta, 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 O bubom delas que cai igual bola Vem! Kiko 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 Kiko× É de R. Smith, papai É de R. Smith, papai Nesse jogo eu não vou tá sozinho Eu vou chamar todos os contadinho Pra assistir da minha camarote Vários bumbu que é pra me dar mais sorte Só que o combinado é o seguinte 90 minutos sem perder o pique Bola na trave, dá uma tremidinha É escanteio, dá uma empinadinha Volta, 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 volta Volta, rebola pra baixo, volta, rebola pra cima Faz o movimento novo, quica, quica, quicadinha Volta, rebola pra baixo, falta, rebola pra cima Faz o movimento novo, quica, quica, quicadinha Vamo fazer o bumbum delas que cai igual bola Vem! Ah, ah, ah É J.R. Smith papai Ah, desse jeitinho Ah, ah, ah É J.R. Smith papai Nesse jogo eu não vou tá sozinho Eu vou chamar todos os contadinhos Pra assistir da minha camarote Vários bumbum que é pra me dar mais sorte Só que o combinado é o seguinte 90 minutos sem perder o pique Bola na trave, dá uma tremidinha É escanteio, dá uma empinadinha Volta, 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 volta Volta rebola pra baixo, falta rebola pra cima Faz o movimento novo, quica, quica, quicadinha Volta rebola pra baixo, falta rebola pra cima Faz o movimento novo, quica, quica, quicadinha Vamo fazer o bumbum delas que cai igual bola, hehehe FEM! KIKO 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 K Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma